E você? E aí, filho? Senta aqui. Senta aqui. Você quer descer? Você quer descer? É um tempo no chá. É um tempo no chá. É um tempo no chá. O hotel sempre em uma noção, documento de identificação e cartório de embarque. Sua sessão for chamada. Tenham todos uma ótima experiência azul. O hotel sempre em uma noção, documento de identificação e cartório de embarque. O hotel sempre em uma noção, documento de identificação e cartório de embarque. Vocês já viram. Então hoje eu tô sozinha em casa, vou ficar sozinha hoje, amanhã e quarta. No vídeo de hoje, então, vocês vão me ver tentando sobreviver aqui em casa, que eu já não tenho aula. Arrumando as coisas, fazendo as coisas da faculdade e talvez um possível trabalho. Não sei. Então, antes da gente dar prosseguimento ao vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Bom, hoje é dia 27, é uma segunda-feira. 27 de maio é uma segunda-feira. A minha mãe saiu bem cedinho pra poder ir viajar, são 8h20. Minha mãe saiu daqui de casa umas 6h da manhã. Vocês viram aí o trajeto dela, né? Neste momento ela já deve estar no ar. Ela já estava no avião, mas agora ela já deve ter tecolado. E aí ela vai voltar na quarta-feira. Ou seja, eu vou ficar aqui junto com os meninos, segunda, terça e quarta, a Lone. Já fiquei outros tempos sozinha. Teve uma época quando meu pai ainda estava vivo. Em 2017, meu pai ficou internado por 30 dias e minha mãe ficou lá com ele por 30 dias. E eu fiquei sozinha dentro de casa por 30 dias. E na época a gente morava num bairro que era mais residencial e era longe de tudo. Então, assim, eu fiquei... e era muito deserto. Então eu fiquei 30 dias isolada, sem conseguir fazer compras, sem nada. E aí foi muito difícil. Aqui a gente já mora num bairro mais... que é residencial, mas também é mais comercial. Tem um supermercado na porta de casa. Então eu vou conseguir me virar melhor. Já tem umas coisas que eu tenho que comprar aqui pra casa, porque tá acabando, tipo, papel higiênico, só tem um rolo. E... E é isso. Não vou falar com vocês assim, ah, eu tô super tranquila e tudo mais. Primeiro, porque a minha mãe foi viajar sozinha. E não é porque eu não confio nela e nem essas coisas, mas é porque a gente sempre faz as coisas tudo juntas, né? E aí ela tá sozinha lá e eu tô sozinha aqui. E ela falando que ela queria que eu estivesse lá com ela e eu falando com ela que eu queria que ela estivesse aqui comigo. Tô preocupada com isso. Também tô preocupada de ter alguma crise de ansiedade, alguma coisa assim sozinha aqui. E preocupada também com ela, que ela tem alguma crise de ansiedade lá. Mas eu acho que a gente vai conseguir sobreviver. Também tô preocupada com os meninos, porque lá o horário dela chegar, se ela não chega, os meninos ficam inconsoláveis. E aí, tipo, ela só vai voltar quarta-feira à noite. Graças a Deus, a gente descobriu que o voo dela é quatro e meia da tarde. Não vai ser... não é seis. Igual a gente estava achando. Então, ela vai chegar mais cedo em casa. E... É isso. Tô um pouco desesperada, mas eu sei que tudo vai dar certo. Bom, então... Deixa eu estrigar a TV. Bom, então... Eu vou ter que fazer coisas que a minha mãe faz. Tipo, arrumar a cama, limpar lá atrás onde os meninos só fazem as necessidades deles. E... E aí, você... O que eu vou ter que fazer? Eu já descobri que, tipo assim, cara... É... Eu não nasci pra morar sozinha, não. É, meu filho. Se não aparecer alguém pra poder me tirar de casa, eu vou viver com minha mãe eternamente. O que é, eu vou ter que fazer? Bom, os meus meninos precisaram tomar um remédio E aqui Vai de som Pra cá Mejaram o tapete da cozinha Colocar aqui Colocar aqui Tô, o que eu tenho que fazer, tô? Me ajuda, tô Eu tenho que limpar aqui Tô limpíssimo Dei uma lavada aqui Não sei se minha mãe é tutinha limpada, mas Dei uma lavada Coloquei os panos de chão que tava sujo pra lavar Tenho umas roupinhas limas que não compensa lavar agora Tem aquele tapete ali, eu vou ver se depois Eu lavo esse aqui Eu lavo aquele tapete Tenho que tirar e colocar aqui Que eu tenho que lavar esse tapete também Mas a bebezuca tá Deitada em cima dele Eu vou tirar ela dali Aí esse aqui eu vou resolver na hora do almoço Que eu tiro Eu lavo isso aqui Aí a minha mãe tem que guardar as vazias Aí minha mãe não tá em casa Eu vou ter que guardar Esse aqui eu tenho que lavar também Tem que tirar aquelas roupas dali Varrer a casa Tirar essa comidinha daqui Totó, você vai comer não? Vou tirar a comidinha daqui Vou botar aqui Tem que dar vermelho e fogo pra eles Acho que eu vou dar à noite É galera Eu acho que é isso Ai gente, deixa eu falar aqui Ontem eu assisti Terminei de assistir a parte 1 de Prit 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 Então É Não sei se eu não tinha Assim que falo Gaia Gaia O que você vai fazer no quarto, filha? É Gostei muito, galera Eu não gosto muito de assistir Essas séries de filmes de romance Porque depois me dá um pesar no coração Diz que eu nunca vou convivenciar Um amor E não sei o que E aí eu fico mal Mas eu gostei muito Agora só em 16 de junho Eu acho que vai sair a parte 2 Vamos ver Eu fico pensando se o Colin vai Descobrir que ela É a fofoqueira E como que vai ser Isso tudo E É isso Bom, agora eu tenho que Fazer umas coisas Aí é nesse meio tempo Que eu tô fazendo as coisas Eu coloco Ai, desculpa, galera Eu coloco uns filmes da Netflix Que eu coloquei na minha lista Pra poder ver Aí agora eu vou assistir Atlas Que é com a Jennifer Lopes E depois eu conto pra vocês Se eu gostei ou não Vamos ver Gente, e esse filme Atlas Ó, tá escrito assim Jennifer Lopes É uma analista brilhante Que enfrenta Um terrorista De inteligência artificial Neste filme Com Simu Liu E com o indicado ao Oscar Sterling K. Brown Não sei se é assim que fala os nomes Mas é isso Bom, você é mal, né Porque Ultimamente os filmes com a Jennifer Lopes Não tem sido muito Mal, né Enquanto isso Então Vamos lá. 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 Ai, minha luz. Minha luz chegou lá na cidade do interior. Eu vou começar a mexer aqui com o almoço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem umas castanhas. Tem umas castanhas, um queijinho. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Bom, lavei as vasilhas com essa dali, depois vai ficar essas aqui, né? Tirei de novo o grão de bico pra poder descongelar. Vou levar o papá deles, acho que eles não vão comer porque eles só comem quando a minha mãe chega. Na hora do almoço. E aí, bom, hoje ela não vai chegar, né? Então, vamos ver o que eu vou fazer com esses meninos. Ai, minha família, minha família. E é isso, agora eu vou lá colocar meu papá no prato. Bom, já peguei meu papá aqui e agora eu tô assistindo outro filme, é A Mãe da Noiva, Netflix também. Bom, gente, são três horas já da tarde e eu vou no supermercado. Já começou a me dar crise de ansiedade, só de ir no supermercado sozinha. Tipo assim, não de ir no supermercado sozinha, mas de, quem sabe, eu vou comprar, não sei. Não vai dar tudo certo. Bom, gente, já fui, já voltei. Eu tô me sentindo, tipo assim, ó... Ai, você vai ficar numa posição péssima, né? Eu tô me sentindo, tipo assim... Eu tô no meio do apocalipse e tô precisando sobreviver, sabe? Eu tô me sentindo, tipo... Exato! Eu tô me sentindo exatamente assim. Aí, tipo assim, como eu suspeitava os meninos da Monsano, eu comprei esses biscoitinhos. Só que eu nunca vou ficar comendo... É, daí o da ruxa... Os meninos... Vão ter que comer uma hora, né? Não é possível. Aí, gente, eu comprei... Nada, e de acide, sem ponto. Comprei pão de alho, porque era, tipo, um lanche que tava mais barato. Que tá pra lanchar agora e jantar. Comprei... Pão de sal, que também tá pra lanchar agora. Queijo... Pra comer com pão. Iogurte de maracujá. Dois bolinhos. Isso aqui é pra levar amanhã. Aí amanhã, depois que eu sair da faculdade, eu vou tentar passar no supermercado antes de vir embora pra casa. E comprar lanche pra quarta-feira. Comprar... As coisas... Pra quarta, né? Aí, amei. E comprei carne pros meninos, porque amanhã, na hora do almoço, eles não vão ter. Então eu já comprei. Aí, nesse rolê todo. Um... Não, não sei o que tá ligado. Só 33 reais. Só isso. Eu acho que... Eu achei que hoje não ia ter o momento de desabafos, mas... Vai ter... Eu acho que eu vou criar até uma vinheta para o momento de desabafos. É... Aí, tipo assim... Eu não quero falar sobre aquela mulher lá, porque ela mandou mensagem ontem. Contando sobre a vida toda dela. E... Hoje eu respondi, como eu ia responder ontem. Pelo amor de Deus, o domingo. Daqui que eu vou atrapalhar uma pessoa no plano domingo. E aí, como eu não sou igual a ela, eu não respondi ela ontem. E... Respondi ela hoje, falando que a gente vai conversar estricamente com o acadêmico. E... Aí eu vou... Aí eu me respondi, falando que eu queria ser minha amiga, não sei o que. Eu não quero ser sua amiga, colega. Não quero. E... Não é nem... Pelo que aconteceu, você não... Entra... Ela não entra no meu... A gente não tem afinidade. A gente não tem... Como que fala? Tipo, semelhança, sabe? Não temos. E aí... É... Mas eu não quero. Porque essa mulher já recebeu o foco, né? Que precisava. É... Eu quero falar sobre o que eu estou sentindo. Vocês sabem que agora eu estou usando vocês como se fosse no diário. E... O sentimento que define... A minha psicóloga sempre fala que a gente precisa identificar o sentimento. E o sentimento que eu defino no meu dia de hoje é medo. Medo de não dar conta de sobreviver. E... Por mais que eu sei as coisas que eu tenho que fazer... E tudo mais... É... Por isso que assim... Eu tenho medo, sabe? Das coisas não... Não ocorrer do jeito que tem que ocorrer. Focando aqui, né? Em mim. Porque eu lá... Né? Não tenho controle nenhum de lá. Nem daqui. Mas aqui eu tenho um certo controle. Porque eu não tenho nenhum lá. Enfim... E aí... Eu estou... Com medo. De... De eu não conseguir. É esquisito, né? Eu acho que eu nunca tive... Por mais que eu falei com vocês que... Já fiquei 30 dias sozinha. Mas eu acho que eu... Com essa... Com essa maturidade que eu tenho hoje... Eu nunca tive esse momento de que você tem que resolver as coisas sozinha. Tipo... Entre aspas, comandar uma casa. Organizar tudo. E... Ir no supermercado. Com dinheiro sabendo o quanto que você pode gastar. E... Eu acho que eu nunca tive que tomar decisões, assim... De uma casa. Aí eu acho que é isso que me deixou com medo. É, eu acho que é isso. Uma questão pra levar pra terapia na sexta-feira. Ir no supermercado pra duas coisas. Praticamente. Comprar um alonso de amanhã. E... Comprar papel higiênico. Não comprei papel higiênico. Parabéns por mim. 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 Obrigado.